Yeah! Ok, DJ B-Moyce, pode ir pra mim! Ei, 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 come on, let's go! Uh, uh, uh! Eu tô na chão! Tô na chão, cara, tô com a cabeça, Eu tô com a cabeça, tô com a cabeça, Ah, ah! Aqui, tô! Tá chato! Tá chato! Vez-te para oar? Vamos, vamos! Vez e para oar? Vez e para oar? Vez e para oar? Vez e para oar? Peguei-me! Vez e para oar? Vez e para oar? Vez e para oar? O que é isso? 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 O que é isso?